Para sensibilizar urbanos e camponeses, Ivanildo Vila Nova vem com Rogério Menezes trazendo ideais no hino sublime quanto o menino que revelou-se entre as rezes. Enfrentar esse congresso pra cantar improvisado Sem ser feito nem sorteio como se fez no passado Cantar na primeira dupla faço por ser obrigado Eu lembro que fui levado uma vez primeiro ao atalho Com a irmã de Raimundo, um poeta popular E elas se entregaram a mim e meu dever era casar Eu tive que viajar e deixar a minha varita Conduzi minha viola por terra desconhecida Deixei por ser obrigado a minha mamãe querida Temendo a tropa homicida e em grossos terra vizinha Vitor Tozinho morrendo Numa brigada misquinha foi pra tirando a vida dele que eu pude salvar a minha E na política mesquinha E na política mesquinha que aqui aconteceu Cantei moda e mensalão que pra mim apareceu Cantei por ser obrigado a prisão de Zé de Seu Em 70 estava eu enfrentando uma ruína Na cidade de Cajazeiras uma seca nordestina E essa foi quem me obrigou a me mudar pra Campina Com uma bela menina no sertão eu namorei Há 30 anos passado beijei e engravidei E como na época era pulso eu obrigado casei Eu em Quixada cantei uma vez com Zé Luiz A festa foi a proposta e dele uma surra infeliz Só fiz por ser obrigado a contra-agosto é que eu fiz Eu fui pro sul do país devido a tanto verão Não dava fava nem milho nem arroz e nem feijão A seca me obrigou eu viajar do sertão Depois da extremação que o meu pai faleceu Pra levar o ataúbe muita gente apareceu Mas foram só por vontade mas obrigado fui eu No tempo que transcorreu lembrado também estou O meu pai era político como a direita mandou Eu só votei na arena porque meu pai me obrigou O golpe se preparou e com a tropa muito forte E eu temendo a prisão em tal altura e talvez a morte Pois viajei obrigado pra o Rio Grande do Norte Eu venho enfrentar a sorte com Ivanildo de lado Sujeita canta a cestilha bote em sete agalopado Enfrentar a comissão faço por ser obrigado Fui 12 anos e duplado com Raimundo Caetano Mas o tédio e a fadiga e o labocote de ando Me obrigaram a deixá-los cantar com outro esse ano Eu andei que só cigano de Pernambuco ao Teixeira Em carro velho lotado e também em burra baixeira Andei misto de bicho pra ganhar a minha feira Depois da mulher primeira fui mudando de setor De parceira e de cidade de forma e também de cor E obrigou-me o destino virar um conquistador Aqui cantando eu estou a terra e o paraíso Saber que os amadores não cantaram de improviso Eu vim por ser obrigado pra tirar do meu juízo O carro no barro liso eu vi tombar e perder Ainda bem que eu escapei e tive o gosto de viver Mas ainda vi obrigado o nosso Ferreira morrer Aplausos para Ivanildo Vila Nova e Rogério Menezes